Bom, meu nome é Otávia, eu sou de Fortim, sou uma das pessoas que está na luta contra a maldade da especulação imobiliária. O pescador, ele, todo ano, a gente tem lá, todo ano tem uma época que tem a sardinha, tem o siri, tem caranguejo, tem tudo nesse pontão. O pontão é rico. Então, o que é acontecendo? De uma hora pra outra, esse mãe começa a morrer. A gente não consegue mais pegar um peixe ali, não consegue mais pegar uma sardinha, não consegue mais pegar nada. Tem uma placa lá também dizendo que o mangue é uma área privada. Como é que o mangue é uma área privada? Então, por ali não passa nenhum pescador, não passa ninguém mais, porque tem uma cerca lá. E tem seguranças fortemente armado, impedindo a gente de ir no nosso mangue. Os pulseiros, pulseiros e pulseiras da Fazenda Chapéu, que está a mesma coisa. Várias vezes já tentaram botar a máquina por cima de mim, da minha irmã. nos ameaçam de morte constantemente, prometem fazer visitinhas, surpresa na nossa casa. E aconteceu até com um de nós, uma surpresa, entraram na casa do rapaz, quebraram toda. Quebraram toda aquela rapaz, dizendo como um alerta, ó, tu sai de lá ou então vai ser pior. Esse último dia, no dia 24, eu fiz aniversário e eu decidi, vou passar o dia só com a natureza. Assim que eu cheguei, que eu coloquei meu pé, tinha as máquinas na beira da praia, na beira da praia, com placas, dizendo que era área privada. E eu fiquei observando tudo aquilo que estava acontecendo. Ele derrubando as falésias, derrubando nossas dunas, nossos morros, que é as coisas mais lindas. Acho que a maior riqueza que a gente tem é aquilo lá. E aquilo me deu uma angústia por dentro, de eu procurar todos os órgãos que tem lá no Fortinho, todos, e dizer que não pode fazer nada. O prefeito da nossa cidade, eu fui procurar ele, ele disse que nada podia fazer, ainda usou essa expressão, fez isso aqui com a mão, ó. O que me mantém é tentar preservar isso para os meus netos. Isso é o que me mantém de pé. É saber que eu estou cooperando para que a gente continue com o meu paraíso do jeito que está. É isso que me mantém de pé. Música Música Música